O Ministério do Tráfico, Transporte e Planificação Urbana está a apresentar VVRPI está a informar O Ministério do Tráfico 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 que vale a pena para o sol. Então esse é o nosso mestre. Então esse aqui, eu estou muito feliz que nós pudemos dar uma contribuição. Nós podemos seriamente animar também para nós não conseguirmos mais línguas ainda para nós acabarmos pelo mesmo fim de agora aqui. Então esse é o nosso mestre e nós podemos regalar o bairro uma joia de um projeto. Esse aqui é um projeto que está por analisar também para outro bairro, não é ministro? Uma cooperação entre o governo e comerciante em qualquer bairro? Sim, eu quero que nós não governamos assim, mas o governo não tem opção. Mas com verdade, com bom compreendimento do bairro, não é empresário, não é, 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 e o governo pode estar junto, mas tem que ganhar mais coisas para isso. Então de maneira que eu quero que a unidade do bairro, o bairro de guia de Janel Juniat, Pablo está trabalhando, eu quero que o seguro, seguro, nós o nosso alugue. Para que nós possamos ter esse espírito para nós seguirmos adelante como o povo do país aqui. Domingo e Hertha é um terreno para a disposição da comunidade. Então não tem um plano muito, muito assim aqui. O senhor Jairo Martes tem mais detalhes. Aqui na nossa bairro, não há recreativa, deputada para o domingo. Podemos ir aqui, parte e fase 2 aqui, parte de totalidade do projeto plan comercial do Norte. A área comercial aqui, a hora de desenhar foi de 2005, 2006, e nós incorporamos no plano aqui um área deportiva. E está, por motivo de falta de fondos no 2015, agora que nós realizarmos o plano comercial, nós não podemos executar o fase 2 aqui. E agora que os fondos não estão disponíveis, nós podemos executá-lo. Aqui com o nosso rol de adaptar, nós vamos avisar que é o desenho, nós temos em conta que é a área aqui para o habitante, então nós só vamos fazer parte de desenho, vou traduzir em um desenho técnico, e nós vamos fazer parte de destaque público, e que aqui nós podemos iniciar o projeto aqui. Nós procuramos mais de planear aqui para o futuro, senhor Martes? Sim, o Acme Nema Bisa anteriormente não está responsável para o desenvolvimento de terreno comercial, terreno turístico e também para o projeto de vivienda. Então, nós estamos em uma maneira holística, uma maneira integral, tenendo em conta também com necessidade de barrio. Então, mais e mais nós temos que incorporar áreas recreativas, deportivas, que nos planem, que nos preparam terreno para a vivienda comercial, tenendo em conta com necessidade de habitantes. No caso de Juan Domingo, tem que tratar um canto de deporte quando não tem falta de gente, e nós só vamos incorporá-lo dentro de um plano. De maneira que nós sabemos que o televidente, nós estamos em um barrio de Juan Domingo, para sombra, tem um grande-breaking para o projeto aqui. Então, tem um grande-diferente de pessoas com essa palavra. Vamos escutar cada um, vamos escutar atentamente. Nós temos um grande-breaking de um projeto com organização de um barrio, com a unidade de barrio, com o governo, com o coimão. Nós trazemos um projeto para realizar uma canção de deporte para o barrio. Assim, nós começamos. Ganando juntos e colocando todas as ideias juntos, a gente tem um plano de trabalho para a gente ter a área aqui. Então, assim, nós nos colocamos na moda de papia, a nossa tira é pro-me, scop, simbolicamente, para virar o futebol feld, com o barrio, assim tanto, a Angela, para que o barrio aqui está conhecido, para o torneio de futebol, para o deporte, e agora, com o coimão atrás do edificio, não perde o feld. E sempre, nós temos que perguntar com o futebol, com o mestre Bini. Então, se nós estamos realizando as ideias, onde há esse e-o-ground-breaking. E sabe que o contribuiu no desenvolvimento do barrio mais tanto, senhora? Um aspecto é que a unidade de barrio é que pagam mais um pedido de participação dos habitantes dentro do trabalho. E nós temos que ver com o momento que nós decidimos, que nós temos que fazer um projeto, que nós vamos trazer para o barrio, nós vamos envolver os habitantes na meia hora. temos que ter uma comissão, que nós vamos trazer para a cancha, nós vamos visitar diferentes canchas no Corçou, para ir com esse rincade em outro, com esse ubicado no bairro, para se não ir juntos, nós vamos chegar no edificio. Pois é que tem parte da gente, com a participação dos habitantes no mês, e talvez nós estamos contentos que isso aqui também vira um resultado, sim, também vira um resultado no fim do ano aqui. Nós temos que ter um projeto que temos. Mas a função da gente no é muito simples para isso, porque nós temos que trabalhar com os habitantes, porque nós temos nesse trabalho com a WELTA-BEC. O que eu falo aqui é que nós temos que trabalhar com os habitantes, que nós temos que trabalhar com o centro de barrio, e que nós temos que trabalhar com o estrutura de bairro, e que nós temos que entender o espaço para a CIDA, Nós trabalhamos em conjunto com outros, nós trabalhamos como um tracker de projetos para construir o centro do barrio. Então, sobre esse e esse, não está muito bem o projeto. Então, uma vez que eu estou trabalhando, nós fizemos aqui como digo, vai de uma cubana, esse caminho de lá se pegava. Então, eu prefiro invertir parte do centro do barrio, ou seja, não está completo, mas nós temos que invertir. O barrio e os comerciantes também, para contribuir ao centro do barrio, não tem um custo para o que manda prontos, não tem um custo para o que manda um pouco a nossa cidade. Para o barrio, nós trabalhamos também um... 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 que nós temos que manter... um... um... Eu estou muito contento de estar aqui, para nós contribuir um dia mais de alta qualidade do bairro com a parte de infraestrutura com o nosso trabalho, com o nosso trabalho diariamente para nós conseguirmos uma infraestrutura com dois felds de jovens para praticar o Rio de Janeiro. Você está consciente com a ministra, com o nosso trabalho, para pronto nos quedar claro que o projeto aqui? Seguro. Sempre nos gusta o challenge, quando a ministra põe o Rio de Janeiro, quando a ministra põe o Rio de Janeiro, tem um secreto para divulgá-lo aqui. Fim aí, nós estou aqui, quando você chega. Nós estamos bem assinando a nossa comina de Páscoa, que linda. Seguro, seguro. Obrigado, senhor. Boa sorte. Acho, na hora do senhor. O que é que é o serviço meteorológico? Aqui, o serviço meteorológico, está para que tu não é três, peligro que o tipo de sistema não é assim por três segundos. Esse sistema não é tropical, é por um tormento, é por um organo, mas é perigão que o nosso parágrafo está aqui, é o problema bruto, que é o problema que o sistema não é aqui, o vento não é forte e o acero torrencial. E três perigas não é aqui, nós estamos aqui na Corsão, Arroba e Iboneiro, e acaba a experienciar isso aqui, durante o último ano. Por exemplo, o tormento tropical, João, no ano de 1988, o efeito no país de Corsão, Arroba e Iboneiro, tem o vento não é forte. E outro sistema não, que passa a cabo, com o método, Lene e Omar, é só que não assoram para o bruto da área da costa, de Arroba e Iboneiro. O sistema não, de maneira, Tomás e também Ivan, do ano passado, assoram para a quantidade de água, que estão aqui na Arroba, Iboneiro e Iboneiro. Não se lembra, que de um tempo de menos de seis horas, Tomás, a dona nossa aqui na Corsão, entre 250 para 300 milímetros. de água cero. O Ministério do Trafico, Transporte e Planificação Urbana a apresentar VVRPI está informando. VVRPI está informando. VVRPI está informando. VVRPI